Atenção, o banco no qual você tem conta acaba de emprestar o seu dinheiro e ele deixou apenas uma pequena reserva, tá? E eu vou te dizer o porquê isso está acontecendo e o que você pode fazer para se proteger. E o pior de tudo, isso é permitido pelo Estado. Pessoal, meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E se você gosta do tema relacionado a finanças, criptomoedas e oportunidades para ganhar dinheiro, desde já eu te convido a se inscrever nesse canal e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro. Se esses temas realmente te agradam, deixa também um like nesse vídeo, até porque isso me ajuda pra caramba e diz aí para o algoritmo, olha, o trabalho que o Marcola está fazendo aparentemente está bacana, certo? Primeiro link na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Usando o meu link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Meus amigos, nesse exato momento, quando você coloca o dinheiro na conta bancária, O que acontece é que o banco empresta o seu dinheiro para outras pessoas, tá? E isso é permitido pelo Estado e isso não é sigiloso, isso não é um segredo. Então, como que funciona? O banco hoje cobra de você uma taxa para você deixar o dinheiro lá e ele faz dinheiro com o seu dinheiro. Isso é realmente incrível. Claro, existem as suas exceções. Você pode, de repente, usar um banco digital que muito provavelmente não vai te cobrar taxa ou pelo menos no período de um ano não vai te cobrar. Você pode ter alguma exceção. Você pode solicitar, como eu fiz com o Santander, que deve ter ficado muito chateado, um pacote sem taxa. Você pode solicitar pelo próprio aplicativo. Se você não utiliza alguns dos serviços, como TED, por exemplo, enfim, você pode ir na agência também solicitar o pacote sem taxa e faça isso, tá? Faça isso mesmo. Vai lá até o banco e pede o pacote sem taxa, tá? Aproveita essa oportunidade. Se você não usa o serviço bancário que eles oferecem, pede mesmo o pacote sem taxa, porque os caras, eles usam o seu dinheiro, eles têm lucro, mesmo que você não pague taxa. Mas o usuário padrão, ele paga a taxa. O cara que trabalha CLT, normalmente ele paga a taxa para o banco. E o que acontece é que o banco, ele guarda apenas 17% do dinheiro dentro do cofre. Bem, e a gente vê um histórico bem interessante. Toda vez que um país entra em crise, esse país, ele... Os bancos desse país, eles acabam fechando as portas ou limitando os saques. Recentemente, a gente viu os bancos na Venezuela fazendo as duas ações, limitando o saque e, em alguns momentos, fechando as portas durante alguns dias, devido à corrida, às saques, né? Por quê? As pessoas veem assim, opa, tá acontecendo algum problema aí, vai que o banco me impede de pegar meu dinheiro, né? Daí deixa eu correr lá e sacar todo o meu salário, deixa eu tirar meus investimentos, deixa eu tirar meu dinheiro, seja para converter em dólar, seja para passar para cripto, seja para fazer qualquer outro tipo de coisa. Então, a pessoa corre lá, saca o dinheiro dela para justamente se precaver de alguma crise, se prevenir de uma possível crise, de algum problema que possa acontecer. Então, o banco também se previne, né? O banco, ele não está protegendo as pessoas, não está protegendo o Estado, ele está apenas protegendo a si mesmo. Outro caso, no Egito, né? Alguns meses atrás, o Egito passou por uma crise financeira, aliás, há alguns anos, foi um pouquinho antes do Coringa 18, ele passou por um problema aí financeiro, e eles limitaram os saques dos cidadãos, o que em reais daria cerca de 3.500 por mês. Então, o cidadão egípcio, ele poderia ir até o banco mensalmente e pegar até 3.500 reais. Ele não poderia sacar mais do que isso. Quando houve o conflito que, inclusive, nesse momento ainda está rolando entre Rússia e Ucrânia, a primeira coisa que os bancos ucranianos fizeram foi fechar as portas. Então, os cidadãos ucranianos estavam desesperados para poder comprar alimentos nos poucos locais que ainda se mantinham abertos, nos poucos locais que não tinham. Cara, bate até uma tristeza ouvir isso, mas os bancos, dane-se, tá ligado? Dane-se. Não é assim, ah, eu vou fechar porque vai que cai, sofre um ataque aqui, não, fechado com um funcionário dentro, sabe? É para proteger, para a minha agência não, para a minha agência não, é para o banco não quebrar, não ter perda financeira, sabe? Então, assim, o banco não liga para ninguém nem para nada, tá ligado? O banco manda no Estado e já era. Então, nesse exato momento, o país avermelhado dos xing-ling, e a gente tem certas restrições em algumas redes sociais, não podemos utilizar certos termos, né? Então, lá, aquele país avermelhado dos xing-ling e tudo mais, eles estão passando aí por aquela nova restrição de não poder sair, não poder trabalhar, fique em casa e tudo mais, do Coringa 18, e, novamente, os bancos fecharam as portas. Ah, vamos lá sacar nosso dinheiro, porque está tudo com problema. Não, não vai sacar porcaria nenhuma. E o pessoal lá se revoltou, foi para as ruas, vamos quebrar tudo então, meu dinheiro está lá, não vai dar meu dinheiro, o que não vai dar meu dinheiro? Vou lá arrancar meu dinheiro então, o dinheiro é meu ou o dinheiro do banco? E o Estado foi e colocou até tanque, né? Sabe tanque de lavar roupa? É, colocou tanque de lavar roupa. Sabe aquele que dispara projéteis que fazem cabum? Então, colocou tanque de lavar roupa que disparam projéteis que fazem cabum. Eu tenho até imagens aqui, só que eu prefiro não mostrar, não é só por conta de monetização, é porque, às vezes, perde alcance, e isso daí já passa a ser prejudicial a longo prazo. Então, a grande questão em torno disso tudo, e por que eu comecei a falar nesse assunto, é o seguinte, quando o seu dinheiro está em criptomoedas, você pode passar por problemas como, por exemplo, a desvalorização. Você pode sofrer com grandes oscilações, óbvio que sim. E isso é muito ruim, claro que é ruim quando desvaloriza, mas quando valoriza é bom, obviamente. Mas, ao mesmo tempo, o Estado não vai poder te roubar. Tem um rapaz que é corretor imobiliário, eu cheguei a fazer um certo grau de amizade com ele, não virei amigo dele, mas a gente bateu um longo papo, enfim. E ele estava comentando, olha, eu vendi um restaurante para um amigo meu, na verdade, passei o restaurante para ele, mas foi um contrato de boca. E o aluguel ainda acabou ficando no meu nome, ele não passou os papéis para o nome dele, e ele saiu de lá. E, enfim, ele ficou devendo aluguel, e o dono do restaurante, ao invés de processar, ele me processou. E daí, agora, eu tive que pedir divórcio no papel com a minha esposa, porque senão, meus bens seriam tomados. Então, assim, o cara não tinha, ele teve culpa, não no sentido de, não no sentido de fazer algo errado, no sentido de ser imprudente. Do mesmo jeito, por exemplo, se você deixa a porta da sua casa destrancada, se você deixa a porta da sua casa aberta, escancarada, e o portão também, entra um ladrão e rouba, você não é culpado do cara te roubar, você apenas foi imprudente, entende? É diferente, você não tem culpa. Do mesmo jeito, a mulher que casa com um cara que é malandro e acaba tomando um supapo, ela não tem culpa de apoiar a gente, né? Ela não tem culpa, ela é vítima. A questão é que ela, infelizmente, não soube escolher. Do mesmo jeito, a pessoa foi imprudente e deixou a porta aberta. Do mesmo jeito, esse cara, ele foi descuidado, ele confiou em quem não podia. Então, o que acontece é que, simplesmente, o Estado, ele pode vir com alguma lei mirabolante, pegar seu dinheiro, pode acontecer alguma coisa doida, algum processo judicial, o Estado pode achar que ele tem direito a algo seu que talvez ele não tenha. E, diga-se de passagem, se você está trabalhando com um ativo que não foi o Estado que produziu, não foi o Estado que te propiciou a sua educação que você teve para poder ganhar esse dinheiro, se você ganhou com o seu próprio esforço, por que ele teria direito a algo? Se você pagou pela sua saúde, segurança, transporte, educação, por que o Estado teria direito a algo? E se você colocar esse algo em criptomoedas, justamente para que o Estado não tenha direito a isso? São apenas alguns questionamentos que eu levanto. Daí, quando você pega o sistema financeiro atual, você observa que o banco, ele, ele faz parte disso tudo, porque tem gente assim que, eu sou libertário, o cara, ele é libertário e ele é 100% a favor das empresas privadas e a partir do momento que a empresa é privada, a empresa é santa, tem o status de anjo, tem o status de Deus na Terra e não é assim que a coisa funciona. O Estado é o epicentro da ruindade do que a gente tem no mundo, infelizmente. Os caras fabricam dinheiro, os caras fabricam pobreza, os caras fabricam o espírito da pobreza, a avareza. mas ao mesmo tempo que eles são responsáveis pela inflação, os bancos também são, porque os bancos fazem empréstimo de um dinheiro que era pra ficar parado na conta, aquele dinheiro era pra ficar parado dentro de um cofre, entendeu? Essa é a lógica. E os bancos emprestam dinheiro. eu não posso dizer pra você deixe seu dinheiro em criptomoedas, mas eu penso que talvez seja prudente deixar pelo menos uma parte do dinheiro em cripto pra se prevenir de problemas futuros. E uma coisa que também você pode fazer pra se prevenir de não receber os vídeos aqui é se inscrever e ativar o sino das notificações. Deixa o like também aí que isso ajuda pra caramba e diz pro algoritmo que esse conteúdo é bom. Muito obrigado por ter assistido e até mais.